Música Superior Tribunal de Justiça mantém a condenação de Paulo Maluf. O ex-prefeito de São Paulo virou réu em ação de improbidade administrativa e foi condenado a pagar ao município mais de 128 milhões de reais. Durante a gestão como prefeito de São Paulo, de 1993 a 1996, Paulo Maluf utilizou a marca da campanha eleitoral para a prefeitura, um trevo formado por quatro corações, como símbolo oficial do governo municipal e adicionou o desenho a papéis, uniformes escolares, diversos bens públicos e a campanhas publicitárias veiculadas durante a gestão. Maluf foi condenado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo a pagar 128 milhões e 700 mil reais à prefeitura pelo prejuízo causado com a aplicação ilegal e retirada do símbolo de campanha de bens públicos. No recurso ao STJ, Maluf alegou que a marca poderia ser removida sem prejuízo aos bens municipais. Mas o relator do caso, o ministro Og Fernandes, concluiu não haver erro material na decisão do Tribunal Paulista que determinou a reparação dos prejuízos sofridos pelo município. O magistrado também não verificou enriquecimento ilícito da prefeitura com a decisão.